Fala meus amigos, belezura, vocês estão bão ou não bão? Se você ainda não me conhece, eu sou o Junior, seja bem-vindo ao meu canal. Já agora, já não ainda, agora é 2 horas e 51 minutos da manhã, madrugou. Eu tenho uma ordem agora, um bloco da Amazon. Começa às 3 e meia e vai até às 8 da manhã. Daí dá 4 horas e meia, se eu tiver muito ruim de compra. Na minha casa, para esse posto aí, que é o de Pidwater, leva mais ou menos, na madrugada agora, 40, 45 minutos. Eu estou a 20 minutos de lá. Vamos gravar um vídeo hoje falando um pouquinho desse aplicativo, Amazon Flex. Como é que eu trabalho nele? Quanto dá para a gente ganhar nele, trabalhando todo dia. E tem uma pergunta que agora fica para a gente. Sabemos que agora foi aprovada a lei. O Massachusetts entrou na lista dos estados que permite o imigrante indocumentado a conseguir a drive license, a sua habilitação, a sua CNH. Já começaram, já está liberado aí muitos para fazer a aula do apontamento, fazer a prova, levar o seu documento. Todo o processo para poder obter a tão sonhada e esperada drive license do estado de Massachusetts. E agora, na Amazon Flex, até o momento, você está conseguindo entrar na fila e finalizar o processo tendo que colocar o seu Social Security Number, que é o documento mais difícil para o imigrante a ser enxergado, que é, às vezes, o CPF americano. Mas, também, estava tendo a opção de você colocar o White Number. O White Number não é como se fosse o Social Security, a mesma quantidade de número, mas é uma sequência diferente, que você usa também para declarar os seus impostos. Assim como você usa o Social Security para declarar os seus impostos e criar crédito nos Estados Unidos, o White Number você também faz isso. Só que o White Number não te dá acesso a tantos aplicativos, não te dá igual o Social dá. Como eu disse, ele é o tipo de um CPF americano, o Social Security, o documento White Number. É um, vamos dizer, um CPF do imigrante, para declarar os seus impostos e criar o crédito no país. No Amazon Flex, estava aceitando você colocar o seu White Number. Não sei se vai durar muito tempo, que é a única coisa que você precisa para trabalhar no Amazon Flex. É, Drive License, Social Security, o White Number. E o básico, endereço, telefone, vai mandar a foto desse documento, o carro, foto do seguro do carro. Eu não lembro se eu enviei a foto do seguro, eu acho que não. Se eu não estiver muito enganado, acho que só coloquei o carro e o modelo. Mas posso estar errado, mas tanto faz, se precisar, se tiver, como vocês sabem, aqui no estado de Massachusetts, é obrigado você ter o carro com seguro. Então, independente se precisar ou não precisar, com certeza, se você tem um carro, você já vai ter esse requisito. Vamos ver aí, se equilibrar o pessoal conseguir fazer. Com certeza vai ter gente fazendo a aplicação para ele e alguns outros que aceitam o White Number. Aí vamos ver se vai dar certo, se eles vão manter esse processo. Porque talvez não, porque vai saturar. A Amazon Flex, antigamente, não aceitava o White Number para você fazer e trabalhar com ela. Mas por conta da pandemia e falta de motoristas, eles dão essa abertura na brecha deles aí, lá ele, para poder suprir as suas necessidades. A Flórida agora também está sofrendo uma retaliação com os imigrantes. Está meio complicado lá com a lei anti-imigratória do governador E.Santes. Tem muitos imigrantes saindo de lá, não só brasileiros, todo tipo de imigrante indocumentado, indo para todos os outros estados, estados santuários dos Estados Unidos. Massachusetts é um deles, Massachusetts, Nova York, acho que tem gente para Califórnia também, Ohio, entre os outros. Então pode ser, por exemplo, nós brasileiros, para seguir na internet, nós conhecemos mais Flórida e Massachusetts. Então acredito que o estado de Massachusetts vai ser um dos que mais vai receber os imigrantes. Então pode ser que os aplicativos aqui dê uma saturada, dê uma... Acaba tendo muita gente e às vezes esse pessoal novo que está conseguindo a sua drive não consiga uma vaga por conta de ter muita gente aqui, porque tem gente lá que já tem as contas, vai pedir uma transferência. Aí vai ficar meio complicado, mas vamos ver o que dá. Vou virar aqui, já estamos na estradona aí, nessa longa estrada da vida. Eita cacera, estamos aqui 15 minutos, chegando lá eu vou estacionar, vou escanear minha... Vou escanear minha drive-lizer dentro do armazém e na hora ali ele sorteia um carrinho para você com a sua rota. Então chama e vamos. E antes que a gente se esqueça, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu like e ative a sua notificação para ser avisado do YouTube todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. É nóis, tamo junto. Chama-te ao Libral. Até já, porque é VAPT e VUPT. Então é isso, meus amigos. Cheguei aqui, olha. O armazém ali. Vou pegar a minha drive, vou pegar os pacotes, eu escaneio eles, separo mais ou menos aqui os de 1 a 20, eu ponho aqui do lado no banco do passageiro e o restante eu divido na parte traseira do carro. E conforme eu vou passar a primeira parte, eu jogo as outras paflores depois. Normalmente são 40, 45 stops. Vamos ver quanto vai ser essa. E aí, vamos já agora. Como foi pra vocês, era na média de 40 stops. Aí esse aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir ver. Vou só um pouco para o final da lista, né? Eu vou ter, olha. São 39 stops. Mas como eu já estou em um, e aqui conta, vou fazer mais 38 paradas. Essa aqui é a região que eu vou pegar. Estão vendo esses pontinhos aí. Cada pontinho desses, cada número. É uma entrega. Tem aqui os pacotes de 1 a 20, está tudo aqui na frente. E o restante está aqui atrás. Assim que eu finalizar esses daqui, eu jogo aquele lá pra frente. E a gente finaliza. Agora é 3 horas da manhã e 36 minutos. É meio que a hora que a gente acaba esse trem. E a gente vai bater mais um papo sobre esse aplicativo. E é nóis. Tamo junto. Vamos com vamos. Agora vai correr. Correria agora. para os amigos. Olha aí, olha aí. Vamos para o último agora. O stop 39. Foram 38 pacotes. O que eu falo que é 38 stop? Primeiro, eu nem conto que o stop 1 é lá na onde a gente retira os pacotes. Aí lá não conta. Então, quando você for essa marcação, eu mesmo faço 39 aqui. porque aqui nessa estação de Bidiori não tem a marcação. Tem uma que eu faço em revir, que aqui nesse amarelinho já vem essas numeração. Então, você não precisa ficar marcando para saber a sequência dos pacotes. Lá, como não marca, a gente escaneia ali, mas sem fazer a entrega, porque ele aparece o número do stop. Aí a gente já marca aqui. Quando chega, a gente só procura o número em vez de ficar olhando o endereço. Que aí, como é menor assim, um monte de pacote fica mais difícil. E até para separar, né? Quando a gente não conhece os endereços, na hora de separar dentro do carro é mais fácil. Tem um pacote aqui, ó. Número 5. Eu meio que já sabia que ia dar problema esse pacote. Porque ele já tinha um número 15. Ou seja, já tentaram entregar ele e não conseguiu. Aí eu fui lá de novo. O lugar é tipo de um camp. Aí você tem que entregar esse pacote lá na administração. Só que essa rota é de madrugada. Não tem ninguém na administração. Então, o aplicativo está moscando. Ele tem que colocar esse pacote em uma rota que seja um horário comercial. que esteja funcionando no comércio. Porque é diferente dos outros lugares que a gente coloca, tira a foto e vai embora. Nesse aqui, ele... Como normalmente comercial, eles pedem assinatura, né? Então, não tem como deixar o pacote lá porque não tem ninguém para assinar. Então, eu tenho que levar de volta lá para o posto. Aí eu vou levar para lá. vou deitar um pouquinho, descansar no carro mesmo. Umas duas horinhas. Já fico de olho no aplicativo para pegar mais uma ordem. Essa ordem vai me pagar 162 dólares. Eu fiz ela em 4 horas. Número 20. Fiz ela em 4 horas. Vai me pagar 162 dólares. Dá o que isso aí? 30, 40 dólares a hora. Tá bom. Vou dar uma descansada lá e pego mais uma ordem para fazer até a parte da tarde. No início da manhã, né? 10 horas, 11 horas. Vai até, normalmente, até 3, 4 horas. Aí a gente mata o dia aí mais ou menos 250, 300 dólares. Depende do valor da nota. Ou se o aplicativo da van chama antes com uma ordem boa, eu vou pegar, vou para casa, deixo o carro, pego a van e vou fazer a entrega do pallet. Escaneio aqui agora. Levo lá para frente da casa do cliente. Tiro a foto. Tá finalizado. E é isso aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. O meu Instagram também vai estar na descrição desse vídeo. É nóis. Valeu, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!